Mano do céu, só de ver essa cena aqui já começa a me dar coceira inteiro, velho. Olha o tanto de piolho, mano. Você já teve piolho, né? Certeza que vocês já tiveram piolho. Eu já tive piolho. Você já teve piolho, comenta aí. Mas, mano, piolho é um bagulho sério, tá ligado? Não pode vacilar, mano, que você dá e coce até abrir ferida na cabeça. Então, mano, se você tiver com piolho, sério, eu troco uma ideia com sua mãe, mano. Eu tive, mas não era tanto assim não, hein, mano. Não sei como consegue chegar nesse ponto, mas, velho, você sentiu uma coceirinha aí, já dá uma investigada, conversa com a mãe de vocês, com quem for, pra fazer, mano, passar o pentezinho fino, passar os produtos pra matar os piolhos, tirar as lêndia, tudo, mano. Pra não ficar, velho, você tá maluco. Isso daí, quando começa a coçar, mano, você não consegue concentrar em mais nada. Fora que você ainda consegue passar isso daí pras outras pessoas. Então, mano, pra não prejudicar ninguém, velho, se cuida, molecada. Se cuida, não deixa ficar com piolho não, mano. Principalmente na época da escola, velho. Ô, mano, você já teve piolho, comenta aí, velho. Ai, caramba, mano. Olha um tanto, mano. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso, velho. Ai, você já teve... Nossa senhora, mano. Olha uma...